Pensa num planeta gigante. Você provavelmente deve ter pensado em Saturno ou em Júpiter. Agora, pensa num planeta que tem cerca de 5 vezes a massa de Júpiter. Agora, pensa nesse planeta ainda em formação. É exatamente isso que o telescópio espacial Hubble conseguiu flagrar, né? Numa observação direta, que é muito raro de se fazer em exoplanetas, mas o Hubble conseguiu essa façanha, né? Mais uma vez, aí surpreendendo a gente, o telescópio espacial Hubble conseguiu registrar esse exoplaneta em formação, que tem 5 vezes a massa de Júpiter, ainda se alimentando, ou seja, ele ainda não terminou de se formar, ele está se alimentando de gás e de poeira. Eu vou mostrar para vocês agora já. Vamos dar um zoom nessa estrela? Vou deixar aqui a tela cheia. Vamos lá, então. Isso que eu vou mostrar para vocês, na verdade, foi uma observação feita pelo VLT, né? O Very Large Telescope, que é do Observatório Europeu do Sul, que fica aqui no Chile, feito em 2018. Agora, o Hubble teve uma observação ainda melhorada. Primeiro, vamos ver a do VLT lá em 2018. A gente está dando um zoom numa posição ali do céu, bem específica, tá? Esse é o exoplaneta PDS-70b. Até hoje, são mais de 4 mil exoplanetas descobertos, ou seja, planetas girando em torno de suas estrelas, porém, é muito difícil conseguir pegar um planeta desse com observação direta, porque o brilho da estrela, olha como é difícil você conseguir ofuscar, tá? Essa foi a observação do VLT. Vamos dar uma pausa aqui, para a gente ter uma ideia, né? Aqui é um coronógrafo, ou seja, é como se fosse um bloqueador ali do brilho da estrela. Então, o papel dele é bloquear aquela iluminação toda da estrela, para a gente conseguir ver o que está muito próximo da estrela, e que tem um brilho muito mais fraco do que ela, né? No caso, essa é a estrela hospedeira desse exoplaneta, que é a PDS-70, tá? São mais de 4 mil exoplanetas descobertos até hoje, só que, de todos eles, só mais ou menos uns 15 conseguiram ser observados diretamente mesmo, né? Com o telescópio. E não com o instrumento, não de forma assim, ah, tem uma oscilação ali de brilho na estrela, que acontece a cada tanto tempo, então a gente sabe que está tendo ali uma órbita ali, acontecendo a órbita de um planeta. Não, no caso, é uma observação direta. O planeta, no caso, é esse aqui, a estrela, ela está aqui. Parece que está pertinho, pessoal, mas não está, tá? Esse planeta, ele orbita a sua estrela, que é uma anã laranja, numa distância equivalente a de Urano até o nosso Sol. Longe pra caramba, né? E o que é difícil de conseguir fazer esse tipo de observação é justamente isso. A distância grande que as estrelas estão da gente, né? Todas elas, a não ser o nosso Sol, que ele está pertinho, mas é a nossa estrela. Agora, todas as estrelas que estão no céu, elas são muito distantes daqui, né? Elas estão longe pra caramba. E você conseguir bloquear o brilho dela, a ponto de conseguir ver o que está ali do ladinho dela, né? É difícil pra caramba. É uma façanha, né? O Hubble, agora ele conseguiu. Agora eu vou mostrar pra vocês a imagem do Hubble, tá? Vamos lá, então. Que é esta daqui. Olha isso. Aqui é o coronógrafo, tá? Ou seja, é aqui que está localizada essa estrela. E aqui que está esse exoplaneta gigantesco, né? Com cerca de 5 vezes a massa de Júpiter. O detalhe é que ele é 3 mil vezes menos brilhante do que a sua estrela. Ou seja, esse pontinho que está colado com esse outro pontinho aqui, ele tem 3 mil vezes mais brilho do que isso. Então, é muito, é extremamente difícil você conseguir fazer uma observação direta dessa. Tudo bem que não é na luz visível. Foi através do ultravioleta que o telescópio espacial Hubble tem uma nitidez muito boa, né? Uma sensibilidade muito grande pra observar. Foi na luz ultravioleta. E esse coronógrafo está aqui ocultando, né? O brilho dessa estrela. Essa estrela, por sua vez, né? Que é a PDS-70, ela abriga dois planetas. Esse é um deles, que é o PDS-70B. Tem também o PDS-70C. Mas agora a gente está falando do B, que é o que está mais próximo, tá? Esse sistema aqui, ele está a 370 anos-luz de distância na direção da constelação do Centauro. Ou seja, ali bem próximo do Cruzeiro do Sul, tá? E esse planeta gigantesco aqui, ele tem cerca de 5 milhões de anos. E ele está próximo de terminar a sua formação. Ou seja, ele ainda não está ali prontinho, bonitinho, né? Ele ainda está se alimentando do gás e da poeira que fica em torno da sua estrela hospedeira, tá? Ele está no estágio final do processo de evolução dele, né? Do processo de formação dele. E aí, o Yifan Zhu, da Universidade de Texas, disse assim, né? Abre aspas. Esse é o exoplaneta mais jovem já fotografado pelo telescópio espacial Hubble. Porque o Hubble já conseguiu fazer outras observações parecidas, mas não de um sistema tão novo, né? Não de um exoplaneta tão novo assim, com apenas 5 milhões de anos. Parece muito 5 milhões? Parece. Mas para um planeta, para um sistema, isso não é nada, né? É um piscar de olhos. É como se fosse um recém-nascido mesmo, né? E o interessante também que os cientistas disseram é que esse sistema PDS-70, né? Descela PDS-70, é como se fosse um laboratório de formação, né? A gente está conseguindo entender melhor como que acontece a formação de planetas gigantes como Júpiter, por exemplo, né? Entender a formação desse planetinha, planetinha entre aspas, né? Porque ele tem 5 vezes a massa de Júpiter. Mas entender a formação desse exoplaneta aqui é entender como aconteceu a formação de Júpiter, de Saturno, de Urano e de Netuno, por exemplo, né? E por que não também dos planetas terrestres? Se é que é planeta terrestre, né? Ou seja, planeta rochoso mesmo, é muito mais difícil da gente conseguir fazer a observação. Por quê? Se esse que tem 5 vezes a massa de Júpiter e está numa distância da sua estrela hospedeira equivalente à distância de Urano com o Sol, e mesmo assim já é difícil conseguir detectar ele por conta do brilho da estrela, imagina observar algum planeta rochoso que está aqui bem mais próximo da estrela. Aí praticamente é impossível da gente conseguir enxergar, pelo menos com a tecnologia atual, né? De telescópios atuais que a gente tem aí hoje em dia, né? Quem sabe no futuro a gente não consegue essa façanha. Mas por enquanto isso é impossível, tá? Mas está aí. Já é um grande começo, né? Como eu disse, já são mais de 4 mil exoplanetas que foram descobertos até hoje, que já foram confirmados, mas a maioria deles como que eles são confirmados, né? Através da oscilação do brilho da estrela, através do bamboleio ali da estrela, do movimento que a estrela faz por conta de um planeta girando em torno dela. Agora, observação direta mesmo dos mais de 4 mil até hoje já descobertos, confirmados, só cerca de 15 foram observados dessa forma, né? E está aí o Hubble surpreendendo a gente mais uma vez, porque nem chegou ainda o telescópio facial James Webb, que já está aí praticamente prontinho, né? Inclusive teve uma abertura do espelho dele, a última abertura do espelho dele aqui na Terra, antes dele ser lançado para o espaço, tá? Imagina quanta coisa nova a gente não vai ver daqui para frente, né? E se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal e de ativar o sininho para receber as notificações e não perder nenhum vídeo novo. Segue a gente nas redes sociais, Twitter, Facebook e Instagram. Todos os links estão aqui, na descrição do vídeo e também num comentário fixado aqui embaixo. Vejo vocês no próximo vídeo e até mais, pessoal. Valeu! Tchau, tchau!